Enquanto isso, no Kajun Queen... Pierre Leblanc, conhecido por seus colegas pescadores como Scaly Pete. O meu pai caçava tubarão. Eu caço tubarão. Tá no sangue. Se tivesse alguém melhor nisso, você não tava aqui, né? O povo tem uma ideia muito errada do tubarão. O cientista diz que a gente tem que coexistir. Agora pensa, como é que vai coexistir com um tubarão? O tubarão só quer uma coisa na vida. Te matar, te comer e cagar você depois. Eu considero isso que eu faço uma honra sagrada. E se eu pudesse, eu matava mil. Sou um cabra-homem. Mas não dá tempo, não. O tubarão está em forte que baiu, com várias vítimas. O tubarão tem um arpão enferrujado espetado no flanco esquerdo. Sai da minha frente. Eu tô ocupado aqui. Este é um cabeça chata fêmea adulto. Rápida, feroz e armada literalmente até os dentes. Ela tem pouco a comer aqui no golfe. A maravilha muscular se move com confiança por seu brilho aquático. O predador exibe todos os seus 350 dentes. Com nossas câmeras de última geração, podemos investigar cada vez mais pro... Exibindo o comportamento mais comum com a cação raposa, este cabeça chata faz uso criativo de sua poderosa causa. A barbatana do tubarão é um empreite sinistro de que o mar continua sendo selvagem. O cabeça chata realiza uma passanha acrobática digna de uma orca, cruelmente aprisionada e exibida em espetáculos de parques marinhos. O grande peixe mergulha oceano atento. A velocidade do cabeça chata é impressionante para um grande predador marinho. Além de ser um espetáculo raro, ver um tubarão saltando da água também queima muitas calorias. Risos de um espetáculo raro. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?